Bem-vindo ao Englishflix, e hoje vamos aprender inglês com Todo Poderoso. O personagem Bruce, atuado por Jim Carrey, vivia sendo humilhado pelo seu rival de trabalho. Então, de tanto reclamar, Bruce se encontra com Deus, e então Deus temporariamente passa um pouco da sua responsabilidade pra ele, pra ver se ele faz melhor, já que ele vive reclamando tanto, com o objetivo de dar uma lição nele. Ok. Quanto agora? 7. Mas uma das primeiras coisas que Bruce resolve fazer, já que agora ele tem superpoderes, é descontar toda a humilhação que fizeram com ele. E essa cena é uma das cenas mais icônicas do filme. Então vamos aprender vocabulário, pronúncias e exemplos com cenas de filmes. Ok, vamos lá. Um potencial escândalo com a surface do Buffalo P.D. hoje... Um potencial escândalo com a surface do Buffalo P.D. hoje... Um potencial significa um possível, mas potencial também pode ter o significado de potencial, por exemplo... Essa atriz tem um potencial escândalo com o português, sem mistério, e significa escândalo. With the, with the, with the, significa com o, e perceba a junção das palavras, with the, with the. Como uma palavra termina com o TH e a outra começa com o TH, é como se esses dois TH se juntassem, ficando with the, with the. Então a pronúncia fica, with the, with the. Bem, foi bom conhecê-lo, Deus. Obrigado pelo Grande Canyon e boa sorte com o Apocalipse. Outras pessoas querem uma coisa idiota, como se casar ou ter bebê com um homem que eles têm amado por 5 anos. Tudo sprinkled com o amor e o suporte de nossas famílias boas. Um potencial escândalo com o Buffalo P.D. E um aviso rápido, aprender com o meu canal é bom, mas se você quer algo mais profundo e avançado, que te leve do zero à fluência, de maneira mais rápida possível, recomendo você entrar agora para o meu curso completo de inglês, Fórmula da Fluência. Lá eu vou te ensinar tudo o necessário de maneira mais bem explicada e compactada do que tudo que você já viu. E uma dúvida muito comum é se o curso tem mensalidade ou é anual. Nenhum dos dois, você só precisa pagar uma vez e vai ter acesso ao curso pra sempre. A oportunidade é essa que você não encontra em todo lugar, então evite perder essa chance e clique no primeiro link da descrição desse vídeo pra fazer o cadastro e conhecer mais sobre o método. Buffalo P.D. Buffalo não tem nada de mais, é o nome da cidade, então não é pra traduzir. P.D. O P significa polícia. O D é de department, que significa departamento. Então, Buffalo P.D. É o departamento de polícia do búfalo. Surfaced significa apareceu. E não confunda com surf, que é surfar. Surfaced e surf. Today, hoje. Um potencial escândalo com o departamento de polícia do búfalo apareceu hoje. Um potencial escândalo com o búfalo p.d. Surfaced hoje. Um potencial escândalo com o búfalo p.d. Surfaced hoje, quando o mayor... Quando o mayor... Mayor, prefeito. Perceba que é muito diferente, agora presidente é bem parecido. Presidente. Quando o mayor... Quando o mayor... Eu sou o que eu sou o que eu sou o que eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou o que eu sou o que eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou o que eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou o que eu sou. To have significa ter. E esse to é pra colocar um R no final do ter. Então, vamos ver um exemplo com I seem to. Imagina que você se preparou bastante pra fazer uma prova. E quando chega na hora, você olha pro lado e vê a cara das pessoas todas preocupadas e apenas você não está. Então você diz a frase I seem to be the only one. Eu pareço o seu único. Você vê alguém estressado e diz pra pessoa You seem stressed. Você parece estressado ou estressada. Something significa algo. You need a system, something concrete, concentrate, files. You know, I think there might be something to this cookie line. No matter how filthy something gets, you can always clean it right up. My instinct tells me there's something more. Let me play something for you. Stuck significa preso. Vamos a mais um exemplo. Imagina que você acabou de comer uma refeição e você fica incomodado porque tem alguma comida no meio dos seus dentes. Aí você pode dizer There's food stuck in my tooth. Tem comida presa no meu dente. In significa dentro. Porém, pra frase soar mais natural no português, vamos traduzir pra na. Então, algo preso na. E my é minha. Ele não conseguiu terminar a frase e a tradução ficou Me desculpe, eu pareço ter algo preso na minha. Pode ser garganta, boca. Ele tinha que terminar a frase pra nós saber. Somebody get some water, please. 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 Some significa algum. Body, corpo. Somebody seria algum corpo. Porém, a gente não diz isso no português. A gente diz alguém. Já get é um verbo coringa. E é mais fácil você traduzir a frase inteira pra no final você saber a tradução de get. Him é ele. Some é alguma. Some women can't handle fire. Some can't. E water é água. Então, olhando a frase agora, o que poderia colocar como tradução de get pra frase ter sentido? Alguém traga pra ele alguma água? Ou alguém dê a ele alguma água? Não importa qual a tradução. O que importa é o sentido da frase. Que ele tá precisando de água, pelo amor de Deus. E depois ele diz, please. Que significa, por favor. Somebody get some water, please. Somebody get some water, please. Looks like my new co-anchor may need a glass of water. Looks like my new co-anchor may need a glass of water. Looks like my new co-anchor may need a glass of water. Looks like. Significa parece. Imagine a situação. Você chega no seu trabalho e seu chefe não parece estar de bom humor. Então você vira pro seu amigo e diz, Looks like my boy is angry. Parece que meu chefe está irritado. Continuando a frase. My new, que tem duas pronúncias. New ou new. Co-anchor. Não precisa você gastar sua energia pra tentar decorar essa palavra, até porque você nunca vai usar isso. No contexto do filme, co-anchor é como se fosse o copiloto do jornal ali. É como eles chamam naquele jornal ali específico. Parece meu novo co-anchor? Como assim? Tem uma coisa, uma pegadinha. E a gente tem que colocar o que. Ou seja, parece que meu novo co-anchor. Então esse que aí não foi traduzido no inglês, porém a gente coloca pra ter sentido no português, tá bom? Já que a cultura deles são diferentes da nossa. May need a glass of water. Glass of water significa copo d'água. E copo de suco seria glass of juice. E copo ou taça de vinho seria glass of wine. E de cerveja, glass of beer. May need a glass of water. Pode precisar um copo de água. Porém, pra soar mais legal no português, a gente vai colocar um de. Pode precisar de um copo d'água. Então a frase completa fica. Parece que meu novo co-anchor pode precisar de um copo d'água. Parece que meu novo co-anchor pode precisar de um copo d'água. Parece que meu novo co-anchor pode precisar de um copo d'água. Um escândalo potencial com o P.D. de Buffalo hoje, quando o maio demanda... Quando o maio demanda de detetivar... É um escândalo potencial com o P.D. de Buffalo hoje, ou seja, não tem alguma coisa com o P.D. de Buffalo hoje. Pode precisar de um copo d'água, por favor. Parece que meu novo co-anchor pode precisar de um copo d'água. Então é isso, relembrando que o curso completo de inglês está na descrição. E comente e curta o vídeo porque ajuda o algoritmo do YouTube a divulgar cada vez mais meu canal. Assim me motivando a postar mais e mais vídeos. Se inscreva e ative o sininho também pra receber notificação dos próximos vídeos. See you later!